Os pupilos de Pedro Martins veem cada vez mais de perto a recepção aos encarnados e estão determinados a começar o campeonato com o pé direito. Esta quarta-feira realizou-se mais um treino matutino e sendo o único agendado para hoje, começou mais cedo pelas nove da manhã. A prestar contas a uma lesão continua Fábio Santos, o defesa recupera face ao traumatismo na perna esquerda. A mais recente novidade é Rodrigo Lindoso, o médio brasileiro esteve ausente do relevado, tendo efetuado tratamento e treino condicionado face à lesão contraída na coxa esquerda. Logo após a sessão de trabalhos, foi Artur quem deu a palavra e numa entrevista exclusiva à Marítimo TV fez o lançamento deste Marítimo Benfica, confessando que conseguir uma vitória na jornada inaugural frente ao grupo de Jorge Jesus seria o melhor presente para a massa adepta maritimista. Queremos entrar bem no campeonato como eles também querem, sabemos do poderio deles, mas vamos fazer tudo para conquistar os três pontos. O Marítimo dá assim o pontapé de saída nesta Liga Zone Sagres perante o vice-campeão nacional da época, Finda. O médio português espera dificuldades dentro de campo perante o poderio de um plantel que não vem para facilitar, mas garante que conhecendo o adversário, todas as armas estão a ser trabalhadas pelo míster. Esperamos um Benfica a entrar forte, dominador, a tentar dominar o jogo, mas nós cá estamos com as nossas armas para contrariar essa parte ofensiva do Benfica. Falando pessoalmente da prestação do atleta, estamos perante um Arthur que não gosta de fazer promessas, mas que pisa o relevado decidido a honrar o uniforme verde-rubro. O Arthur não é muito de promessas, o Arthur gosta, a única coisa que pode prometer é trabalho diário para o domingo estar bem e dignificar ao máximo a instituição marítima. A Operação Benfica continua amanhã, com conferência de imprensa agendada para as 16h30, seguida do ensaio da tarde com início às 17h no Estádio dos Barreiros. Os bilhetes estão à venda, disponíveis apenas para a bancada central. Já o duelo entre Aguias e Leões do Almirante Reis começa às 17h45 de domingo.